Olá, está no ar a TV Educa e Pozuca, a escola do futuro. É o momento de aprender com as nossas aulas na TV. E a aula de hoje é de língua portuguesa para a educação de jovens e adultos. É para a EJA, fase 1, a nossa aula 17 de língua portuguesa com o tema Compreendendo textos de instrução de montagem. Portanto, a gente vai compreender um pouquinho mais sobre esse gênero textual. Eu, professor Ceneval Santana, trarei para você esse conhecimento. Problematizando. Observe aqui o balão em dobradura, as formas que dá aqui, as etapas, de como montar o balão, e temos a ilustração da pessoa fazendo a dobradura. Vem a seguinte questão. Para que servem os textos de instrução de montagem? Para que servem esses textos? Pensou? Vamos descobrir um pouquinho mais? Entendendo que o gênero de instruções de montagem apresenta, portanto, uma série de orientações que devem ser seguidas por quem deseja criar algo. Se eu estou criando, eu estou montando algo. Por isso, a ilustração do balão em dobradura. Porque está mostrando que está sendo confeccionado, montado, algo que seria o balão. Entendendo um pouco mais. Instrução de montagem. O texto de instrução tem a função de ensinar a fazer algo. Deve conter o título, o nome lá em cima, dizendo o que vai ser montado. Serve para apresentar o nome do que será montado. Temos os materiais necessários, que servem para informar o que é preciso para montar o objeto, aquilo que a gente quer montar. E o passo a passo, que são as etapas de construção. Serve para ensinar como se montar o objeto, seguindo a sequência de passos. Se não houver o passo a passo, não terá como fazer direito, logo a montagem não será feita bem. Ela terá algum problema no final. Não terá sucesso na montagem daquilo que a gente quer montar. Ou seja, não fazer algo que a gente quer fazer. Observe aqui o brinquedo. Cai, não cai. É um brinquedo em reciclagem, adaptado, com matéria reciclada. E ele é bem interessante de brincar. Por quê? Cada um vai puxando uma das varetas para ver se as tampinhas vão cair ou não. O que deixar a tampinha cair é aquele que já vai ficar de fora da brincadeira. Perdeu. Aí ele vai ficar observando a brincadeira para ver quem mais também deixa a tampinha cair. Tem uma brincadeira bem parecida com ele, que é qual? Tu pega a vareta. Lembra que quando a gente vai tirar a vareta, se bater no outro, a gente perde a vez. Também pode fazer essa adaptação no cai, não cai. Aí temos esse brinquedo, cai, não cai, que é super interessante e pedagógico. Temos aqui, ó, brinquedos com garrafa pet, cai, não cai. Primeiro a gente viu o título, não é isso? Que é o nome do objeto que será montado. Para fazer esse objeto, você vai precisar de duas garrafas pet, muitas tampinhas de garrafa, palitos de surrasco, tinta e tesoura. Portanto, agora a gente destacou os materiais necessários, que informam o que é preciso ter para montar o objeto, que é o brinquedo, cai, não cai. Primeiro passo, pinte os palitos de surrasco, quanto mais coloridos, melhor, e deixe-os secar. Portanto, já é o primeiro passo, dentro dos passos de montagem ou modo de fazer, que ensinam como se monta o objeto. Já o segundo passo, com cuidado, corte ao meio as duas garrafas. Você irá utilizar as duas partes de baixo, descartando os gargalhos, faça furos, perfurando os dois lados do plástico, de forma que os palitos possam atravessar a garrafa. Como vocês percebem, está atravessando aí na imagem, na ilustração. O terceiro passo, coloque todas as tampinhas em uma das garrafas e feche com a outra, como a gente está aqui percebendo na ilustração. Por fim, encaixe todos os palitos de surrasco, de forma que as tampinhas não passem para o outro lado, porque senão vai cair as tampinhas. Se cai ou não cai, na medida que vai tirando os palitos, corre o risco das tampinhas caírem para a parte de baixo. Percebendo. Os textos de instrução de montagem ensinam a montar. A gente acabou de ver como montou o brinquedo. Aí podemos. As artes das dobraduras é uma forma de um texto de montagem que podemos utilizar. Aqui a gente viu a questão da dobradura do balão. Brinquedos, como percebemos, o cai ou não cai. E também tem a questão de móveis e a questão de equipamentos, principalmente equipamentos eletrônicos. E temos para ilustrar uma ilustração aqui, o rapaz montando os móveis. Ele precisa de um guia, de um texto de instrução de montagem. E aqui tem o outro rapaz montando um equipamento que faz parte do computador. Logo, percebe que são várias peças que precisam se encaixar. E ele precisa de um guia, um guia de montagem. Se ele precisa de um guia de montagem, esse é um gênero de texto de instruções de montagem. Praticando. Vamos pensar. Temos agora aqui, explicando com mais detalhes, sobre a questão do balão de dobradura. Que é o balão de São João. Que, aqui no texto, nos diz balões do bem. Por quê? Porque são balões que não vão soltar com fogo e não podem atingir a nossa mata. São balões ilustrativos. Os materiais. Temos o nome, que é o balão de São João. Os materiais, papel colorido, cola, tesoura e tinta guache. Temos aqui, com uma folha quadrada, dobre nas diagonais e nas metades do quadrado. Desdobre, deixando as marcas. Portanto, a gente percebeu que ele tem o quê? Uma, duas, três, quatro alinhamentos a partir das dobras. Faça um triângulo com um quadrado usando as marcas das dobras anteriores. Parte três. Dobre as arestas para o centro, formando o losango. Como aqui já está mostrando, ele já está montando, dobrando para o centro. Para depois, dobre as arestas do losango, que é a parte de baixas pontas, para dentro. Para se dar um sustento mais na dobradura. E na quinta parte, dobre as novas arestas, que são as pontinhas do lado, externas, para o centro do losango. E o que ultrapassar, que é a pontinha, a metade, dobre para dentro da dobra. Fazendo assim, como ele está mostrando aqui na sexta etapa, quando ele dobra, veja que ele está todo segurinho. Porque ele botou dentro da dobra do meio. Depois de dobrar todas as partes, assoprou, montou o balão, ele fica armado. E assim, cole no fundo, feito pelos alunos, usando papel colorido, recortado em tinta guacho. Você pode fazer um painel, ou você pode fazer uma decoração de sala de aula. Bem, para fazer essa atividade, existem várias dicas. Uma delas, se você pesquisar no YouTube, vai ter vários vídeos indicando passo a passo. Que essa orientação pelo vídeo, ela é mais legal, mais fácil de entender e praticar passo a passo. Veja com o seu professor, com a sua professora, o ciclo genino está chegando. Pense nisso. Vamos descobrir como se constrói uma pipa? Se liga no desafio. Portanto, lá no nosso desafio, você já sabe o que vamos fazer, não é isso? Será que descobriram? Vamos chegar lá já, já. Portanto, vamos a revisão da nossa aula com as palavras-chave. Que são leitura, texto, instrução, montagem, ensinar, criar, fazer algo. Percebemos que os textos de instruções de montagem, eles servem para ensinar, criar, a fazer algo. A montar algo que a gente queira. O nosso desafio, coloque aí, tome nota, aluno, turma, EJA, fase 1 e a data de hoje, que é a data da nossa aula. Atividade. Pesquise e escreva o texto de instrução de montagem do brinquedo pipa. Se você já sabe por que vivenciou, brincou na sua infância e ajuda agora filhos, netos, ou sobrinhos, ou primos a brincar, então, será muito mais fácil você desenvolver essa atividade. Aquele que não tem essa vivência, procure com quem tem. É super importante também quando é feito em sala de aula. Um, trazer a informação para o outro e assim distribuir as informações, compartilhar as informações. E pode até ser feito em dupla, em trio, ou até mesmo mais pessoas no grupo. Coloque o título do brinquedo. Qual é o brinquedo que a gente vai escrever? Vai fazer o texto de instrução. Os materiais necessários e o passo a passo. Qual é o primeiro passo? Qual vai ser o segundo? Qual o terceiro? Não esqueça o último passo, que seria o empinar a pipa. Quer levar ela lá ao céu e ó? Só se diverter. Execute o desafio, pratique, aprenda. E veja como é maravilhoso a gente compreender e aprender a cada dia. Agradeço sua presença e participação. E conto com você na nossa próxima aula. Obrigado. Agradeço sua presença. Agradeço sua presença e participação. Agradeço sua presença. Tchau, tchau.